e na Godoffer 24 você encontra tudo que você precisa para o seu computador incluindo Windows 10 Windows 11 pacote Office e muito mais por exemplo vou fazer a compra aqui do Windows 11 Pro e utilizar o nosso cupom de desconto SDG preste bem atenção utilizando nosso cupom você vai pagar apenas 108 reais e depois é só fazer o pagamento eu fiz aqui com meu cartão do Nubank e pronto compra aprovada com sucesso e chave do Windows liberado em meus pedidos dica antes de fazer a ativação associa sua conta Microsoft ao seu sistema Windows e depois é só fazer a ativação do seu produto com a chave que você recebeu lá no site da Godoffer 24 e Windows ativado de uma vez por toda você vai aprender todos os detalhes para que você possa utilizar esse conhecimento aqui para aumentar a velocidade download da sua internet upload e ping de modo geral você vai melhorar e acompanhe muito a conexão de internet na sua casa escritório trabalho qualquer lugar basta seguir esse passo a passo aqui que não tem erro beleza já compartilhe vídeo com seus amigos vamos utilizar nesse teste aqui dois computadores um é esse aqui que é um core 5 Windows 11 e esse outro aqui que é o meu computador os dois estão utilizando rede cabeada agora aqui já são ó se você observar é o dia dia 7 de setembro inclusive tô gravando esse vídeo aqui para vocês vou então começar com esse teste de velocidade cabeado aqui ó tô usando cabeado na minha rede aqui esse aqui é o meu PC principal que eu estou utilizando OBS para gravar o vídeo aqui tá tô utilizando OBS e ele então vai fazer esse teste de internet aqui Daniel mas parei como assim calma meu amor que você vai entender tem tudo a ver com esse vilão aqui esse é o vilão esse cabo aqui o tp o cabo azulzinho tá que muita gente utiliza no escritório na escola no trabalho ou até em casa mesmo esse cabo aqui olha só você não está vendo mas nesse PC que está aqui na minha frente eu estou utilizando esse cabo aqui de conexão Daniel mas como assim agora você vai entender olha o download e olha o upload olha aqui como é que ficou e o ping também um pouco bem alto na verdade né pois bem agora na mesma rede só que utilizando um outro cabo que esse cabo aqui ó o cat6 que quem acompanha o canal sabe disso esse cabo aqui ó que eu estou utilizando cat6 a mas eu posso utilizar o cat5 também funciona beleza é sua escolha mas aqui na minha rede eu coloquei o cat6 tem um cat5e que é muito bom Daniel mas qual a diferença você pode pesquisar mas eu vou falar para você aqui rapidamente tá mas antes de eu falar é melhor fazer o teste não é verdade pois bem já estou aqui então com o navegador aberto vou fazer o teste de conexão nesse PC que está aqui do meu lado olha só aqui ó o mesmo o mesmo provedor no caso mudar o servidor vou iniciar tá aqui que você vem da boca aqui vou iniciar o teste teste nesse outro computador aqui que tem pasmem é o mesmo a mesma internet que eu estou utilizando o cabo aqui tá por cabo e olha só a diferença ping 4 certo download quase 600 meia que é a velocidade download aqui da minha casa da minha residência e upload também muito bom então já ficou claro aqui nesse primeiro teste teste rapidamente rapidamente que nesse caso o cabo está matando a minha conexão esse cabozinho aqui aqui na minha rede toda ela eu utilizo nesse caso cabo cat6 tá os links para você no primeiro comentário fixado caso queira adquirir o cat6 mas também tem o cat5e que é muito bom porque esse cabo aqui a cabeça a maioria deles é fest maioria não na verdade ele é fest tá ele é um cabo fest foi no caso a cabeça dele aqui é programado para ser um cabo fest e ele não consegue passar uma conexão acima de 100 mega com qualidade passar até que passa mas não vai ser com qualidade e o teste acabou de mostrar isso para gente aqui tá tá aqui o teste vou até mostrar aqui eu pegar outro mouse são dois mãos tá aqui o teste seguinte ó esse que eu decabei de fazer com vocês certa aqui a página Zinho aqui ó posso atualizar fazer tudo aqui normalmente que tá aqui para você poder ver então esse teste aqui que a gente acabou de fazer ó certo do meu PC está com isso aqui Daniel que pode fazer então além do cabo eu não tenho dinheiro posso fazer alguma coisa na internet que em casa ela é boa eu tô vendo que tá muito ruim nessa questão pois bem voltando aqui para o meu outro computador tem uma dica muito útil que você pode fazer pesquisa aí no sistema seu gerenciador de dispositivo ou do computador tá vendo aqui dispositivos beleza você vai abrir então aqui certo observa esse detalhe aqui ó adaptadores de rede aqui você vai expandir e eu tenho um wireless que é esse aqui ó nessa máquina eu tenho também wi-fi certo beleza eu tenho aqui então essa opção de USB wireless LAN card e tem o cabo esse aqui é o do cabo nos dois se o seu PC for notebook ou tem uma placa de rede que você utiliza essa placa de rede wi-fi aqui você vai clicar com o botão direito mouse em propriedades avançado vai escolher esta opção aqui e observe o seguinte está você vai clicar disable você vai escolher essa opção aqui geralmente muda aqui de um a cinco vai mudar só que você escolhe essa opção começando com um H aqui tem um contê tá só selecionar esta opção clicar ok aqui o wi-fi vai desligar mas vai voltar com a velocidade muito melhor seja ele vai ficar wi-fi muito mais agressivo pode pesquisar isso na internet o nosso vídeo é inclusive feito há um tempo atrás no canal canal explica sobre isso tá bom a mesma coisa agora esse que é um detalhe interessante é por cabo vamos lá se você utiliza a internet acima de 100 megas geralmente toda a placa de rede geralmente toda placa de rede ontem em onde vai entrar o cabuzinho de internet no seu PC a porta lan todos praticamente todos eles o padrão é 10 barra 100 barra 1000 ou seja ele suporta internet acima de 100 mega mas você precisa configurar isso corretamente no sistema Windows vindo aqui novamente em avançado nesta opção que você vai procurar speed e duplex eu já mostrei isso aqui no canal observe que está aqui no alto mas você vai colocar um giga bps full duplex e vai clicar em ok com isso você está dizendo que o sistema Windows utilizar o máximo da sua conexão sempre a internet cai um pouquinho mas já volta aqui fazendo com que o sistema não fique procurando eu vou procurar essa essa rota esse caminho não ele vai sempre utilizar o melhor caminho para ter sua internet com qualidade esse que é um passo que qualquer um pode fazer aí na sua sua casa tanto notebook quanto PC tá gostando das dicas já deixa o seu like já compartilha o vídeo com seus amigos tem mais um aqui que é muito boa eu separei aqui uma boa demais para o final desse vídeo aqui você aprendeu sobre a questão do cabo que influencia e muitos aqui foi um teste real feito com vocês aí de casa e agora ver um teste entre aspas Supremo na verdade também esse que você pode fazer fazer tranquilamente aí na sua casa que é ter esse gerenciador de download aqui cara isso aqui é sensacional isso aqui aumenta e muito a velocidade download do seu PC para qualquer tipo de arquivo que você for fazer o download entendeu detalhe aqui chamado nit download manage ou manage manage vou colocar esse aqui você pode baixar essa ferramenta aqui você pode baixar esta ferramenta para Mac e também para Windows tá e pode tranquilamente utilizar ele para gerenciar os seus downloads para mim esse é o melhor além do IDM o IDM ele é fantástico isso eu acho que todo mundo sabe que o internet download manage ele é um dos melhores e falando nele aqui por exemplo eu só que eu vou falar isso aqui só no finalzinho para você mas tá deixa eu instalar aqui logo o a ferramenta Zinho aqui beleza e olha só ele é muito top bem prático funciona com praticamente todos os navegadores que você quiser você pode falar a extensão dele aqui nos navegadores principais tá e olha isso aqui cara preste bem atenção já fez aquela configuração na placa de rede ainda há pouco certo mudando aqui para full duplex vou fechar eu vou adicionar um RL detalhe aqui ó observe isso aqui cara Observe esse detalhe aqui ó olha só a velocidade download aqui cara é surreal ó 200 200 300 ó baixou aqui de 400 mbps em segundos em segundos isso porque eu fiz essa alteração na minha placa de rede e também cabe utilizar essa ferramenta para gerenciar o meu download então agora você pode dar o seu like compartilhar esse vídeo com seus amigos grupo de TI e WhatsApp Daniel eu quero utilizar o IDM tem como bom você pode procurar o nosso Instagram procurar não os links no primeiro comentário fixado ou na descrição aqui no nosso Instagram em reels você vai procurar um vídeo aqui aqui que é muito interessante eu acho que eu vou deixar para você no primeiro comentário fixado para facilitar para vocês tiktokers tá bom você vai procurar então é essa tambizinha aqui tá vendo ó aqui cara você vai ter simplesmente não acho que vai não vai carregar aqui não porque eu não tô logado ó Deus deu aqui sim você vai simplesmente ter o IDM diretamente aí no seu PC top das galáxias tá bom eu vou deixar para deixar para você no primeiro comentário fixado para você ter o IDM aí tá bom mas só que todas essas dicas aqui que você acabou de ver funcionam e são simplesmente sensacional para o nosso próximo vídeo vídeo Grupo Sairo digital